Vem cá, Barbudo! Vem, vem! Que delícia! Olha a água mineral! Fica com licença! Opa, água mineral! Isso aqui é pra manter o clima do trem, essa coisa da favela. A água tá limpa, tá? Pode ver. Obrigado! Vocês vieram do Grajaú, né? Aquilo ali é uma ilha, um bairro cercado de comunidade por todos os lados. Até hoje, vocês ouvem fogo e já abaixam o chão no catiro? A gente fica, no primeiro minuto, meio apreensivo, depois a gente relaxa e a água abaixa e fica tudo certo. É porque... É porque a gente que vive no subúrbio, a gente tá acostumado... Ah, vocês ainda vivem no subúrbio? Sempre, né? Não melhorou porque o grupo tem medo do Grajaú. Eles continuam lá na merda. Vocês melhoraram, né? Algum de vocês já ficou com alguma mulher assim que, pô, te bebeu pra cacete, aí que pegou aquele cão, aí quando acordou, viu o cão que era e falou, ah, tô com o teto preto pra ir embora e não dá o telefone? Já, já, já. Pode descontar a situação, o nome da pessoa? Ah, o nome eu não me lembro, porque você foi numa época bem remota. Pode ir embora? Vocês lembram que você estava junto? Mas... Quem daqui é daquele lema, eu bebo pra esquecer. Se fosse pra lembrar, eu anotarra. A gente bebe também pra compor. Mas é só bebida ou tem alguma outra espécie? Não, não, só bebida. Ah, não pode falar no ar, né? Muito boa. Você é rei gostoso, né, cara? Porra, uma risada grossona, eu fico imaginando transando. 20 anos na estrada, né, vocês? Quem perdeu mais cabelo? Quem ganhou mais barriga? E quem já perdeu as pregas? Não. Cabelo e barriga tá aqui. Prega eu não posso falar pela minha cara. Chupa o que tu quiser, porra. Não fica pirando. Ah, isso daqui é o quê? É manga, não é barriga. Já chupou coisa pior. Ok. Valendo foi. Vai, vai, vai. Não dá mole não. Dá mole não. Chupa mais. Chupa direito. Chupa mesmo. Chupa esse morangão. Vai, vai, vai. Acabou. Acabou. Caramba, que chupador, hein? Tem que ter um contributo, né? Ô, Jeffinho, eu fiquei com uma dúvida, porque eu tava observando a chupança. Porque o nosso barbudo mordeu. Mas tu viu que quem começa a mexer de merda não sabe fazer direito? Ah, não, não sei se eu quero chupar. Qual o teu nome? Silvânia. Silvânia, você vem de onde? Alcântara. Al quê? Que lugar lindo, Silvânia. Ô, gente? Alcântara é um lugar que eu tenho vontade de ir, todo final de semana. Vai, Silvânia, vai, é pra pular, Silvânia. Vai, Silvânia. Ai, porra. Vai, Silvânia! É mais rápido, meu Deus, não dá mole não, cara. Tentar serão lá de Alcântara duas vezes aqui. Ô, bora,não. Volta, volta, volta. Ô bora, Silvânia! Ô. Fala disso. Meu Deus, ela é completamente louca. Agora é super pecado. Ela veio correndo com a bundinha presa. Você pode voltar para o seu lugar que perdeu, tá bom, Barbudo? Aqui está a semana dos perecíveis. Parabéns! Você sabe o que vai tirar? Você sabe que não fez muita coisa. Pula, 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 pula sem parar. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Para! Para, cara, de me olhar desse jeito, porra. Tu sabe que eu tenho tesão no teu mamilo. Para! Eu vou fazer cair no teu mamilo. Eu não quero que você ria. Você fica igual moleque piranha, na moral. Sente o toque, vê o teu mamilo crescendo. Isso. Vai, agora corre pra ver teu peito balançando, vai.